Queria deixar hoje o comentário do resultado de dois tratamentos que fizemos essa semana e hoje tivemos já os resultados. Uma delas foi uma paciente que veio depois de uma tentativa de fertilização in vitro em outro serviço. Nessa tentativa, eles não conseguiram que crescessem folículos. O que acontece? Uma paciente, desculpa, em 32, 33 anos, ela tem um hormônio antimuniliano 0,08 ou 0,1. Vamos pensar, então, uma reserva ovariana muito, muito baixa. Na primeira tentativa, em outro serviço foi feito uma tentativa com um protocolo tradicional, diríamos. Talvez até utilizaram comprimidos, o que pode até ter prejudicado o resultado quando eles não são definindo o segundo perfil hormonal. Fizemos a estimulação, conseguimos quatro folículos. Desses quatro folículos, conseguimos quatro óvulos. Lembrem que tem um hormônio antimuniliano de zero de... Olha, não quero mentir, então vamos ver aqui. De 0,08 em desses... Aqui estão os óvulos que a gente conseguiu. Quatro óvulos, sendo três maduros. E desses três maduros, hoje conseguimos dois que fertilizaram normais e um que tem uma fertilização inconclusiva. Quer dizer, que uma paciente que veio de uma estimulação que não teve... Que ela não teve crescimento de nenhum folículo, hoje ela está aí tendo a possibilidade de ter óvulos, tendo a possibilidade de ter embriões. Esses óvulos foram fertilizados, sim. Conseguimos já uma fertilização de dois embriões. E agora temos que esperar o desenvolvimento desses embriões. É fácil. Sabemos que esses embriões vão ser com certeza embriões ótimos. Não necessariamente, mas sempre saber que uma tentativa de estimulação não necessariamente conclui com tudo o que a gente tem de possibilidades. Ou seja, fiz uma tentativa de fertilização, fiz uma tentativa de estimulação, ela não deu resultado, não necessariamente, quer dizer que eu não terei folículos em outra estimulação. E sempre saber que a personalização, sobretudo em casos com baixa reserva ovariana, é importantíssima. E o que acontece com a paciente de alta reserva ovariana? O segundo caso que fizemos essa semana, que me chamou muito a atenção também, foi uma paciente que tinha feito duas fertilizações in vitro. Dessas duas fertilizações in vitro, ela teve hiperestimulação as duas vezes, uma com 20 e poucos óvulos, e a outra com, acredito que foram 19 óvulos. sempre ficou com pouquíssimos embriões, tanto que com todos esses óvulos, ela não conseguiu, não conseguiu ter gravidez. Chegou a transferir, acho que foram dois ou três embriões que transferiram no total de todos esses mais de 30 óvulos. Fizemos uma estimulação também personalizada, o protocolo personalizado estritamente para ela, sabendo que tinha um risco alto de hiperestimulação. Utilizamos dosagens, o que se chama uma estimulação moderada, vocês já devem ter ouvido aqui nesses dias, ao respeito desse caso, também estimulação moderada, com 1.300 unidades no total, conseguimos 27 óvulos, 24 estavam, 24 eram maduros, e hoje nós temos 21 embriões em desenvolvimento. E essa paciente que teve dois tratamentos de fertilização in vitro com hiperestimulação, aproveitamos e hoje nós vamos falar a respeito de hiperestimulação ovariana, vamos estar aqui às 8h30 da noite, daqui a umas duas horas mais ou menos, até começar com tudo. Então, estarei esperando vocês aí para discutir síndrome de hiperestimulação ovariana, exatamente o que essa paciente dessa vez não teve, hoje já conversei com ela, levamos já 48 horas depois da captação, e não tivemos, não está com sinais de hiperestimulação, graças a Deus, também tomamos todas as medidas, e fizemos também um protocolo personalizado para que ela não tenha essa hiperestimulação. A CIDADE NO BRASIL